Não me deixe Ficar de fora Faz com que eu me entregue Ao balanço do reggae Me leve com você agora Pra Paraíba, Rio Grande, Ceará Ao Afasonas, Maranhão e Amapá Cantando reggae, dançando a noite inteira Levantando a poeira sempre até o sol raiar A pita é boa e a gente toca por aí Pelas estradas, Guaiapoque e Achuim Ao som do Oswaldinho do acordeon Chega mais porque tá bom, tá bom demais aqui Não me deixe Ficar de fora Faz com que eu me entregue Ao balanço do reggae Me leve com você agora Menina, moça que brigou com o namorado Tem muito gato que tá de olho em você Esquece o moço que tá lá fora empesado Pega outro que o coitado vai logo se arrepender Até a véia que parece vermojada É uma parada quando adentra no salão Tá agarrada com o véio na cintura É brigar de dentadura, tem de tudo no salão Não me deixe Ficar de fora Faz com que eu me entregue Ao balanço do reggae Me leve com você agora Pra Paraíba Campo Grande, Ceará Ao Amazonas Maranhão e Amapá Cantando reggae Dançando a noite inteira Levantando a poeira Sempre até o sol raiar A vida é boa E a gente toca por aí Pelas estradas Do Ayapoque e Achuim Ao som do Oswaldinho do acordeon Chega mais porque tá bom Tá bom demais aqui Não me deixe Ficar de fora Faz com que eu me entregue Ao balanço do reggae Me leve com você agora Não me deixe Ficar de fora Faz com que eu me entregue Ao balanço do reggae Me leve com você agora Eu, 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 eu 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 Eu, 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 eu Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto